Sem energia não há desenvolvimento. É por isso que o Rio Grande do Sul está investindo nas fontes existentes e também nas alternativas. O Plano Energético do Estado busca a geração e distribuição necessária para o desenvolvimento sustentável de todos os setores, da agricultura à indústria. Nós podemos querer trazer uma série de empresas para cá, mas se não tiver energia elétrica não adianta. Por isso o Estado buscou a parceria com a gigante chinesa Shanghai Electric, em tratativas que envolvem a aplicação de R$ 3,9 bilhões em quase 2 mil quilômetros de linhas de alta tensão. O plano inclui também o estímulo às pequenas centrais hidrelétricas. Hoje são mais de 50 em operação e pelo menos 15 em construção. E o financiamento para a captação de energia solar está mudando a vida nas cooperativas agrícolas. Essa energia que vai ser produzida em torno de 50% do custo, nós podemos auxiliar ainda mais os nossos agricultores, principalmente os pequenos agricultores. Os parques eólicos se multiplicam pelo Estado com quase 500 milhões de reais em investimentos. E a política estadual do carvão mineral, criada em 2017, abriu caminho para o polo carboquímico gaúcho. Uma iniciativa capaz de atrair investimentos de R$ 16 bilhões, envolvendo 18 municípios nas regiões do Baixo Jacuí e Campanha. Extraindo gás natural sintético das imensas jazidas de carvão no solo gaúcho, será gerada a energia que o Estado precisa sem a poluição das antigas termoelétricas. Você tem que ter mais na Alemanha, ao lado de grandes centros urbanos, produzindo 3 mil megawatts. O que é isso? É praticamente 50% do consumo do Estado do Rio Grande do Sul. O processamento do gás natural sintético também vai gerar amônia, ureia e metanol, elementos fundamentais para a indústria, que hoje são importados. E as cinzas do carvão serão utilizadas na construção civil, produzindo tijolos, blocos de concreto e compondo parte da pavimentação das estradas. Na sua plenitude de desenvolvimento, aumentar o PIB estadual em até 4%, o que é uma coisa muito grande, muito significativa para o Estado. É o futuro que já chegou na geração de energia para os gaúchos.